Vini cantando e crescente Quim, quim, quando marra o sorvete pede Pra invadir no samba, no samba, no samba O canso, um, constatado e crescente Quim, 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 quando for si não diz assim Vem, 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 vem Vem, 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 vem Pra ver a dança do amor Aí saiu para começar Um tico, um tico, um, um, um A voz do pato era mesmo te zapar Choco te serão como um canso relamar Mas eu gostei do final Quando o país andava Em...